Oi galera, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e o vídeo de hoje é de usados da semana. Gente, tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo pra vocês, porque hoje eu quero bater papo. Então se você não gosta de vídeo, de conversa, de falando de produto, talvez este vídeo não seja pra você, talvez vai te irritar um pouquinho, mas temos uma bandeja da semana, gente, recheada de produto e a gente vai bater papo sobre esses produtos sim. Bom, então eu vou começar pro vídeo não ficar muito longo, porque acho que ele vai ficar um pouquinho, mas assim, pra não ficar além do normal, vou começar já falando de hidratante, gente. E eu tô usando muito esse daqui da Dove, que é aquele super viralizado, que muita gente falou que parecia com o Lee. Fiz vídeo falando sobre isso aqui no canal. E no vídeo, eu já vou até esclarecer aqui pra vocês, porque no vídeo, muita gente falou que não era esse daqui, que era o da embalagem laranjinha, porque são três. É esse roxinho, tem o azul e tem o laranjinha. Gente, vamos lá. Eu comprei o roxinho porque, pra mim, era o que mais tinha fragrância forte. Sabe aquela fragrância mais presente, mais predominante? Eu testei o laranjinha e, assim, não senti muita diferença nas fragrâncias. O azul, eu acho que ele é sem cheiro. Se eu não me engano, tem um que é sem cheiro. Mas, assim, o laranja, que é o que todo mundo tá falando que é o parecido, pra mim, ele tinha a mesma fragrância desse daqui, só que um pouquinho mais suave. Isso na minha percepção, tá? Então, eu não comprei ele, peguei esse daqui, que realmente o cheiro é mais marcante, mas, assim, só na primeira aplicação ali. Depois, ele fica mais suave, depois ele quase que não exala muito. Então, assim, esse daqui, o cheiro dele, na minha percepção, ele é igual ao do laranja, só que mais marcante. Então, por isso que eu trouxe ele, tá? E usei muito essa semana. Tô usando bastante esse hidratante, inclusive, ele já fica logo ali na minha cabeceira de cama. O André tá usando também. Eu acho que ele é um hidratante leve, mas que proporciona uma boa hidratação, deixa a pele com um aspecto mais macio, aquele viço bonito. E eu tô usando no corpo todo e tô amando. Então, usei ele essa semana. Usei também, gente, esse daqui, da linha Ecos, da Natura. Esse daqui é o Ecos Ucuba. Eu usei ele, e assim, o cheiro não é tão agradável assim, mas eu acho que a hidratação que ele proporciona é muito boa. Ele tem um cheiro como se fosse mais passadinho, não sei explicar pra vocês. Mas, um cremoso, não é adocicado, mas ele tem essa pegada mais cremosa. E é um cheiro meio estranho, um cheiro mais diferente, talvez. E eu não uso tanto pelo cheiro, até porque ele não fica tanto assim na pele. Gente, tem um cabelinho aqui no meu olho. Tá irritando. Pronto, acho que eu tirei. Mas, pra quem talvez não goste de cheiros diferentes, não vai gostar desse daqui. Então, tem que ficar ligado aí na fragrância e tentar experimentar antes. Mas eu acho que esse daqui, gente, ele hidrata demais. E aqui ele promete reparação e firmeza. Por isso que eu até utilizo, pra até, né, fazer uso dessa proposta aqui. Eu amo. A hidratação dele é perfeita. E usei essa semana também. De hidratante foi só. Ah, mas sem um olhinho. Eu tô usando muito, gente. Mas, assim, demais dá conta. Esse olhinho aqui da Rosa Selvagem. E, assim, nem é pela marca. É porque eu tô viciada em óleo. Eu preciso tirar alguns óleos de banho, pra deixar lá no meu banheiro. Porque agora, eu já falei pra vocês, quem acompanha o canal sabe, que agora no inverno a minha pele fica extremamente, extremamente ressecada. Principalmente a pele da perna. Gente, a minha perna fica muito ressecada. A canela fica aquele aspecto até esbranquiçado. E aí, eu preciso hidratar muito a minha pele. E, assim, eu tô amando fazer o que eu já falei pra vocês. Que é de colocar um pouquinho de hidratante na mão e borrifar esse óleo aqui. Porque ele tem esse borrifador que eu acho magnífico. É muito fácil na hora de usar. Você fica, assim, borrifando. Gente, maravilhoso. E aí, agora eu quero colocar os hidratantes de banho no meu banho. Porque, assim... No meu banho. No meu banheiro. Porque, assim... Eu acabo utilizando até no calor, no verão, esse tipo de produto, que são os óleos corporais. Só que eu não utilizo tanto. Sei lá, uma vez por mês. Enfim. Agora, no inverno, gente, eu uso todos os dias. Então, eu já vou correr pra colocar um lá. Precisa até tirar. Eu tenho vários aqui da Mahogany, principalmente. Que foi a Leide, nosso parceiro e consultora Mahogany, que me enviou. E, assim, gente. Amo. Maravilhoso esse tipo de produto. Pra você usar no banho. Amo. Amo, 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 amo. Depois do banho também, pra utilizar junto com o hidratante. Perfeito. Bom. Bom, de hidratação de pele, foi isso, né? Foram os dois hidratantes e o óleo corporal da Rosa Selvagem, que eu tô apaixonada. Ele tem cheirinho de uva, tá? Pra quem não conhece, ele tem um cheirinho de uva. Ele tem semente de uva aqui na composição. Diz que reduz estrias, vermelhas e brancas, melhora a ruga, linha de expressão. Acho que pode ser usado no rosto também. Tem aqui, fala que é extraída da semente do fruto da rosa mosqueta. Planta silvestre dos antichilenos. Mas ele tem coisa de uva também, que eu já tinha visto. Não tem só a rosa mosqueta. Enfim, gente. Ele tem cheirinho de uva. Nossa, uma delícia. Docinho. Maravilhoso. Mas não é aquele cheiro que fica exalando muito, não. Que incomoda, sabe? É só a primeira sensação ali e depois, logo, você não sente mais. Bom, gente. De perfume, estamos no inverno. Literalmente agora, né? Agora posso falar que a gente tá no inverno. Só que aqui na minha cidade não tá fazendo frio, não. Pelo menos não por agora. O dia mais frio... Nem teve dia mais frio. Que assim, eu, né, saí toda... É... Em volta, em casacos. Não teve esse dia ainda, gente. Geralmente, eu saio de casa sete... Quintos pra sete... Sete horas. E cedinho, né? Era pra tá friozinho. Mas eu consigo sair com blazer fino. E aí, na hora que eu chego no trabalho, eu tiro. Porque não tá aquele frio, não. Mas... Eu consegui usar bastante perfume doce. Bastante. Eu acho que todos, na verdade. São todos, gente. Não teve um floral. Ah, teve um floral. É... Mas todos eu usei perfume... Eu... São perfumes doces, né? Vou começar com esse daqui. Que é um clássico do canal. Quem tá aqui desde 2019, já viu. Já viu chegando. Porque eu comprei. E... Ó, nem acabou ainda, viu, gente? Por quê? Isso aqui é muito forte. É uma bombinha. Ai... Eu amo esse cheiro, gente. Amo esse cheiro. Esse daqui é o Billion Woman Love, de Paris Elysees. Foi febre, 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 febre aqui no YouTube. Porque ele é contra, tipo, do Pink Sugar. E eu tenho o Pink Sugar aqui. E eu acho que, realmente, ele é bem parecido. É um açúcar queimado. Esse daqui tem um toque sintético. Mas, gente, é um melaço de açúcar. Juro pra vocês. E aí, ele tem um toquinho mais esfumaçado, sabe? Parece aquela calda de pudim. Eu amo esse perfume. Daí, eu usei. Porque é um perfume que dura o dia todo. O dia todo. Na roupa não sai. Então, assim... Amo esse perfume pra quando eu quero uma super fixação. Aí, eu usei ele essa semana. E eu usei Pink Sugar, né, gente? Porque, assim... Esse daqui, que eu falei pra vocês, ele é contra tipo desse daqui, ó. Eu amo. Olha a cor do líquido dos dois. Gente, isso aqui é muito forte. O Pink Sugar... Ele já não tem esse toque sintético, obviamente, que o Billion Woman Love tem. Mas é um açúcar queimado. Com aquele toque mais esfumaçadinho. Tem alcaçuz, tem caramelo. Tudo que é doce, gente. Festa de criança, algodão doce. Tudo tem aqui. Nossa! Tanto que eu amo esse perfume. E ele me traz muito essa pegada nostálgica, sabe? Porque quando eu comecei o canal, esse perfume era a sensação do momento. Todo mundo queria ter Pink Sugar. Todo mundo procurava contra tipo de Pink Sugar. Todo mundo falava de Pink Sugar. Que é um perfume importado da marca Acolina. Eu acho que ele é italiano, se eu não me engano. Tem até vídeo dedicado sobre esse perfume aqui no canal. Gente! Maravilhoso. Maravilhoso. Na minha época, ele vivia esgotado. Esse daqui eu consegui comprar com uma antiga parceira do canal. Ela tinha e me vendeu. E foi super baratinho. Hoje, sem conta, ele até é baratinho, assim, né? Por ter 100ml, por ser um perfume importado. Que foi sensação do momento. Na Shopee, eu já cheguei a compartilhar o link dele. No nosso grupo de promoções do WhatsApp. Por R$170,00 com frete grátis, né? Porque na Shopee, você consegue pegar muito frete grátis. Então, vale muito a pena. Fica a dica, tá? Se você quiser aí ficar por dentro das promoções. Já entra no nosso grupo do WhatsApp. O link tá aqui no box de informações. E esse perfume... Ai, maravilhoso. Bem docinho. Do jeito que eu gosto. Perfeito pro inverno. Eu não costumo usar ele, né? Durante o ano. Porque aqui tô fazendo muito calor. Eu acho que a tendência é piorar. Mas no inverno, eu abuso. Outro docinho, gente. Esse aqui. Que é uma recém... É um recém adquirido. É um recém-chegado aqui na coleção. Que é esse daqui da Latafa. Olha esse perfume. Esse perfume é maravilhoso. É um perfume árabe. Eu preciso liberar vídeo pra vocês de perfumes femininos árabes. E masculinos também. Porque o André tá se arriscando nesse mundo. Inclusive, ele usou ontem. A gente saiu pra uma festa junina. Gente, que perfume. Ai, maravilhoso. Fica a dica aí pra quem quiser. Eu vou trazer vídeo e aí vai ficar a dica pra quem quiser dar de presente. Não é um perfume muito caro. É um perfume importado. Mas você vê a qualidade, a embalagem, a presença que ele tem. Parece que é um perfume de milhões. Assim. Não é barato, barato. Mas é um perfume que vale muito a pena. Eu acho que aquilo lá vai durar eternamente pra onde é. É porque fixa. Mais fixa. Assim, coisa de semanas na roupa. Que não sai mesmo, tá? Esse daqui é o Nebras. Ele é um perfume árabe, como eu falei pra vocês, da marca Latafa. E ele é famoso porque ele tem nota de chocolate aqui. Cacau. Chocolate mesmo, sabe? Nossa, ele é maravilhosamente doce. É aquele doce, doce. Mas um doce confortável. Pra quem quiser aí um perfume que lembra essa fragrância aqui. Não é extremamente igual. Mas lembra, tem a mesma proposta, inclusive. É o Prelude S Blanche da Eudora. Que eu acredito que tenha sido descontinuado. Mas também foi febre um tempo atrás. Lembra bem. Remete bem a essa fragrância aqui, tá, gente? Quem gosta do Prelude S Blanche, com certeza vai gostar desse daqui, tá? Não tenha dúvidas. E ele é lindo, né? Todos os detalhes, a caixinha. É doce. Dura muito. Fixa muito na pele. Então, usei essa semana também. De doce, que, assim, com dor no coração eu tô usando. Ah, eu comentei num vídeo que eu não usava esse perfume. Porque era um perfume importado, cara. E aí, muita gente comentou embaixo. Gente, mas esse perfume tem que usar. Eu uso, gente. Mas eu sou apegada. Então, assim, eu fico meio que com receio de usar. Mas eu uso, tá? Inclusive, agora eu tô usando muito. Eu falei pra vocês que eu usava ele de duas a três vezes no ano. Agora eu já até perdi as contas. Eu tô usando, assim, a torta e direito. Que é o meu Good Girl de Carolina Herrera. Só que esse daqui é o da versão Leger. Ele tem até cores diferentes, né? Do tradicional. Eu amo esse perfume. Ele tem a famosa nota de doce de leite. Já falei várias vezes aqui pra vocês. Fixa muito. Eu usei ele pra ir ontem na festa junina que eu fui. Que eu comentei com vocês. Nossa, gente. Maravilhoso. Exala demais. Eu acho que ele é um doce agradável. Ao contrário do tradicional. Que me dá dor de cabeça. Esse não dá. Porque eu acho ele mais cremoso. Mais agradável mesmo. Mais confortável. Então, eu amo esse perfume. De Body Splash. O único que eu usei foi esse daqui, gente. Eu acho que eu usei ele, tipo, quase que a semana toda. Que chegou também. É recém-chegado aqui na coleção. A Lady me enviou. Pra quem não sabe, Lady é a nossa parceira e consultora. Marrogne. Água de Cheiro. L'Occitane. E eu sempre deixo os contatos de todas as minhas parceiras. No box de informações. Assim como o link do nosso grupo de promoções do WhatsApp. E também nosso cupom de desconto na Natura, tá? Porque se você não saber, a gente tem cupom de desconto. E tá tudo aqui. É só apertar aqui que você vai conseguir todos os links. Você consegue comprar seus produtinhos aí bem mais barato, tá? E aí a Lady me mandou esse daqui. Que é o Naked Cake. Da Marrogan. É um Body Splash. Que tem, gente. Um cheirinho docinho. Maravilhoso. Ele tem... Acho que é cassis. Deixa eu ver. Caramelo. Figo. Cassis. Ele tem cassis. E parece um suquinho de cassis. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Mas assim, é aquele doce melado, sabe? Olha, até abre na boca. Aí você aplica um pouquinho depois do banho. Traz uma refrescância também, porque ele tem o Figo aqui. Gente, eu tô amando usar esse Splash aqui. O meu já desceu aí bastante. Ele tá aqui, ó. Mais ou menos. E assim, me banho. Traz essa refrescância junto com um toque bem adocicado. Usei o meu Crazy Choice de Oboticário. Esse daqui, eu praticamente só uso no inverno também. Uma vez por ano. E olha lá. Gente, que perfume maravilhoso. É um adoscado amadeirado. Quente. Ele tem cheiro de vinho. Caiu tudo, gente. Caiu o meu hidratante labial. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Ele tem um toque floral amadeirado. Bem imponente. Bem mulherão. Bem sexy. Bem sedutor. Maravilhoso. Combina muito agora com essa época de festa junina. Nossa, gente. Eu amo esse perfume. Eu amo esse perfume. Amo esse perfume. Mas ele tem esse final bem amadeirado. Quem não gosta vai se incomodar um pouquinho. Mas eu amo. E aí eu usei essa semana também. Usei pra trabalhar. Eu acho que ele tem um ótimo desempenho na minha pele. Fixa, projeta muito bem. Então sou apaixonada. Usei de Natura. Luna Absoluta também. Que é bem docinho. Se eu não me engano, esse daqui também tem nota de cacau. Ai, gente. Eu amo a linha Luna. Amo. Eu até preciso trazer vídeo dessa linha aqui pra vocês também. Porque assim, ela é maravilhosa. Maravilhosa. E aí eu usei essa semana. É aquele chipre elegante. É um perfume doce, mas é um perfume doce elegante, sabe? Tem flores aqui. O final também é amadeirado. Bem cremoso. Adoscado. Perfeito. E usei o meu Glamour Just Shine, que tava perdidinho. Esse daqui, gente, meu pai me deu de presente de aniversário, acho que em 2019. Acho que eu tinha acabado de criar o canal. E ele me deu esse perfume aqui. E eu amo. Amo esse perfume. Ele é um frutado adocicado, com um pouco de flor. O adocicado que tem aqui é adocicado de fruta mesmo, sabe? Nossa, eu sou apaixonada nesse daqui. E ele tá ficçando bem na minha pele, gente. Vocês não têm noção. Eu passei ontem pra fazer unha e eu saí de casa, era 9 horas. Voltei 10 e alguma coisa, 10 e 15. Ainda sentia muito, exalava. Na roupa não saiu. Gente, amo esse perfume. E pra finalizar, o único floral, sabe? Floral que não é tão doce assim, que eu usei essa semana, foi o meu da Brand Collection. Esse daqui. Que é o Contratipo do Delina. Gente, esse perfume... Tá na metade. Que eu uso ele demais. Eu uso pra trabalhar. Ele tem uma pegada super elegante. Sabe? Mulher de negócios. Nossa, exala... Gente, a potência desse perfume aqui. Pequenininho. Mas assim, ele é muito potente. Exala demais. Mais fixa demais. Projeta demais. Tudo demais, sabe? E o cheiro é super agradável. Um floral muito chique. Muito elegante. Super confortável. Eu amo esse perfume aqui. E aí, quando eu tenho, né... Quando eu quero chegar com uma imponência a mais no trabalho. Né? Um perfume mais chique, mais elegante. Eu acabo usando ele. Porque eu sou apaixonada. E foi isso. Tudo que eu usei na minha semana. Falei que o vídeo ia ficar um pouquinho longo. Mas eu acho que nem ficou muito. Eu acho que com a edição não vai passar dos 20 minutos. Deu 20 minutos agora. Mas eu tenho que cortar umas partes. Os erros de gravações. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô cada vez mais gostando de fazer os ados da semana. E eu amo o que vocês amam também. Então, vocês estão sempre aqui me assistindo e comentando. E eu amo essa interação nossa. Essa semana... Eu vou tentar postar vídeo todos os dias. Vou tentar. Gravei todos eles? Não, gente. Porque até comentei com vocês no Instagram, pra quem me acompanha, que eu tive um compromisso ontem. E a gente chegou super tarde. Mais do que a gente queria. E aí o sono ficou daquele jeito, né? Todo desregulado. Eu fui dormir. Era 3 da manhã. Acordei 6 da manhã. Então, assim, não dormi muito. Vocês percebem que a cara tá inchada, entendeu? Mas é isso. Eu vou tentar meio que gravar um tempo real pra vocês. Enfim. Vou tentar postar vídeo de todos os dias. Porque é a última semana do mês. E eu tava tentando fazer aquele especial da última semana do mês sempre. E chegamos, né? Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Comenta aqui embaixo. Faça sua listinha de tudo que você usou. Que eu vou amar. Ler e saber tudo que vocês estão usando por aí. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.